É amanhã, Ricardo, que o Cristiúma faz o jogo do tudo ou nada nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Na verdade, quando o Tigre entrar em campo, já vai saber da situação. Porque o Londrina já vai ter jogado, o Figueirense já vai ter jogado, o próprio Vila Nova já vai ter jogado e o São Bento também da mesma forma. Depois do teu programa, vai ter esses quatro jogos aí e é o seguinte, se o São Bento empatar, o Cristiúma começa a rodar da manhã na lanterna da Série B de 2019. Então, uma situação delicada que o Tigre tenta reverter, ainda nas últimas posições, pensando aí na Série B de 2020. Quando eu digo pensando na Série B, porque o Cristiúma ainda mantém esperança de permanência. Para isso, o técnico Roberto Cavallo monta o seu time titular, tem dúvida de 4-4-2 ou 3-5-2. Não sabe também se na esquerda coloca Bruno Oliveira da base ou se antecipa o André, improvisando naquela posição e jogando o Reis de atacante. E esse é o Cristiúma Esporte Clube, que tem problemas, muitos problemas. Só para ter uma ideia, o pessoal iria treinar hoje à tarde no CT do Náutico, mas ontem detectaram que o CT está com campo ruim e fizeram uma atividade hoje de manhã no gramado da Ilha do Retiro, na Casa do Esporte, adversário do Cristiúma deste sábado. Falando em Ilha do Retiro, mais de 20 mil pessoas devem estar presentes para essa partida, que pode também confirmar a permanência do Esporte na Série A em 2020. Pode subir o Esporte para a Série A matematicamente neste sábado. Então é um jogo decisivo de muita pressão. O Esporte para subir, Cristiúma para não cair e o Tigre apostando todas as fichas. É tudo ou nada na Série B de 2019.